Dia ensolarado, trânsito tranquilo, menos estresse. Os paulistanos aproveitaram o feriado de sexta-feira santa para sair da rotina. Com pouca gente nas ruas, São Paulo parecia uma cidade pacata pela manhã. Feriado em São Paulo é sempre assim. Os carros desaparecem das ruas. As manhãs, na corrida Avenida Paulista, ficam bem tranquilas. Congestionamento, sim, mas de pedestres e ciclistas que foram aproveitar o dia ensolarado no Parque do Ibirapuera. Alguns se exercitam para valer, já a maioria que era apenas diversão. Tem bicicleta para criança, para família que anda unida e até para cachorro. Este casal deixou os filhos em casa para aproveitar bem à vontade esse skate diferente. Não deixa eles dormindo, a gente vai brincando. Daqui a pouco a gente não pode brincar mais. Faz um exercício e a gente fica suado. As crianças lotaram os parquinhos. Para os pais é um momento de aproximação e bem-estar. No feriado assim, fora de planejamento é muito bom. Curtir a filhinha no parque. Aproveitar, trazer a criançada aqui para se divertir. Quem que se diverte mais? Eu acho que tanto eu como ele, acho que a gente se diverte igual. Mesmo quem não pôde viajar, fez questão de deixar os problemas de lado, para curtir o pouco de natureza que a cidade oferece. A gente trabalha a semana todinha, né? Então dá para fugir um dia desse, né? É. Descansar um pouquinho, desfriar a cabeça. Na hora do almoço, o movimento muda. As ruas das cantinas da Bela Vista também ficaram lotadas. É que muita gente preferiu escapar da cozinha nessa sexta-feira santa e escolheu os restaurantes tradicionais da cidade, que também adaptaram o cardápio bem ao gosto do freguês. Um dia totalmente atípico para a nossa especialidade. A gente inclui um bacalhau, um peixe, um fruto do mar, né? Se bem que isso também nós temos diariamente. Apenas que introduzimos, na realidade, é o bacalhau na sexta-feira. Escapei da mãe da sogra hoje. Fazer um programa diferente. Esta família viajou três horas de Araraquara, no interior do estado, para passar o feriado na capital. Já que os paulistanos resolveram fazer o passeio no interior, nós fizemos o trajeto contrário. Hoje eu escapei, não quis saber de fogão hoje, não. E apesar da diversão e da boa gastronomia, ninguém se esqueceu do verdadeiro sentido deste feriadão. Hoje nós precisamos pensar em Jesus. E precisamos dedicar um pouquinho da nossa hora para ir à igreja, meditar, desejar a paz para todos. Eu acho que isso que é o principal. E aí E aí E aí Obrigado.